Todo mundo que é alta performance passa por muita crítica também, né? Eu acho que quem que falou sobre o André Valadão, né? O André Valadão falou assim que crescer é suportar, né? Quanto que você tá podendo suportar críticas, poder suportar de todo lado que vem, né? Eu acho que é a mesma coisa que você, pelo que a gente tá entendendo aqui, acontece mesmo. É igualzinho, só mudou dinheiro esse, né, May? É, não tem jeito. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Então, toda vez que eu me preparei, toda vez que eu subi no palco, eu fui lá, sempre campeão, campeão, campeão. A primeira vez que eu perdi, eu já me torno um cara que, tipo assim, pô, você perdeu? Como assim? Aí começa a encher de críticas. Ou seja, você só é o campeão ali pras pessoas, às vezes, quando você tá no auge, né? E quando você perde, às vezes, falta um pouco das pessoas terem um entendimento em relação àquilo e te colocar pra cima. Fala, você perdeu, mas você ainda é o campeão. Sabe, você fez muita coisa. Então, graças a Deus, eu tenho hoje diversas pessoas que gostam do meu trabalho e me motivam mesmo que eu tenha uma condição hoje, de repente, chegar aqui onde eu tô hoje, subir no palco amanhã e perder, sabe? O do sábado, eu chegar lá e perder. Eu acho que, assim, a partir do momento que você é um atleta profissional, você tá dentro de um game, dentro de alguma coisa, e que você tem a chance de ser o vencedor e, ao mesmo tempo, de ser derrotado, né? Você tá ali pra perder também, né? Eu odeio perder, sinceramente. Eu não faço as coisas pra perder, porque eu sou um cara que eu acredito muito no meu trabalho e nas coisas que eu faço. Então, é isso que eu preciso tá fazendo. E, ao mesmo tempo, escutar as pessoas que gostam realmente de mim, que são essas pessoas que estão sempre aqui escrevendo pra mim. e eu retribuo o carinho da maneira que eu posso.